na verdade, a toda a população daqui da ONU, porque nós vamos criar até uma rota nova de ligação aí entre bairro e centro, com essa recuperação que nós faremos ali. Essa ponte vai ter uma capacidade ampliada de suportar carga, porque hoje não dá para passar caminhões muito pesados, nós vamos ampliar muito essa capacidade. Isso tudo inclusive foi combinado com o Seu Paulo ali, a gente quer fazer uma coisa que fique boa para o frigorífico e principalmente para o nosso município. Então quero convidar a população aí da Colônia Buriti, os funcionários do frigorífico também, por volta de nove e meia, nove horas da manhã, nós estaremos lá para dar início a essa, explicar como vai ser, né, e dar início a essa obra, tá? Legal, prefeito. Mais alguma coisa, Alex? Prefeito Paulo, o senhor esteve fazendo a vistoria, a visita nas obras da Escola Técnica Federal, que é uma obra importantíssima para o nosso município, o crescimento da nossa cidade, daquela região principalmente, né, o senhor juntamente com a professora Luzia, que é gerente de educação, os engenheiros que estão fazendo essa obra. Como é que está o andamento, prefeito? Qual que é a expectativa dessa obra? Tem muita gente trabalhando já lá também? Muita gente, Alex. Nós estivemos na sexta-feira, um pouquinho antes da carreata do evento daqui, tivemos que fazer uma visita às obras da Escola Técnica, que quando a gente assumiu estava meio nebuloso, né, porque tinha sido feito um compromisso de que as obras só se iniciariam, né, depois que houvesse a transferência do Aeroclube daquela área dali. Isso nunca foi comunicado para a direção do Aeroclube, eles nem sabiam dessa condição que tinha sido imposta pela Escola Técnica Federal. E a gente assumiu o compromisso de, juntamente com a Escola Técnica, com a direção da escola e a direção do Aeroclube, buscar uma alternativa, né, mas que a obra se iniciasse. Assumimos um compromisso com a Escola Técnica de que ela se iniciasse, que a gente resolveria esse problema. E graças a Deus conseguimos travar isso. Ela se iniciou, está com toda a força, nós estamos com 68 operários trabalhando nessa obra, né, e há previsão de entrega dela por volta de março do ano que vem.